Cíntia Chagas, professora, palestrante, escritora, instagramer, stand-a-rometer, não sei se existe isso, tô inventando, e radialista na Rádio Jovem Pan. Você foi demitida de 10 instituições por lecionar português de forma diferente. O que assusta no seu método? O que assustou no meu método, eu acho, que boa pergunta, o que assustou tem a ver com a alegria, a algazarra que eu causava, né? Porque se você pensar, 200 alunos em uma turma, e aí eu vou lá e coloco o aluno de pé, e começa a dançar o funk da crase. Pensa bem, o professor que está na turma ao lado, ele fala, meu Deus do céu, vou ter que dar aula do lado hoje, da sala da Cíntia, ninguém merece. Então, onde eu passei, eu deixei muita energia, porque esse é meu jeito, sabe? É inerente a mim, não é forçação de barra. Eu não acredito em uma educação sem humor. Eu acho que o aprendizado, ele vem com humor, porque aprender é muito gostoso. Então, eu acho que o que assustou foi a reação mesmo dos professores, e aí quem ficava assustado era o diretor, porque ele tinha que coordenar ali egos, né? Então, ficava muito difícil a minha relação com os professores, e com isso a diretoria, uma hora, tinha que escolher de que lado ela ia ficar. E aí arrebentava para o mais fraco, porque eu era uma só, né? Por que a nossa educação é tão conservadora? Embora sejamos em um mundo digital, os professores seguem ensinando de forma analógica. Quais os prós e contras da educação continuar atuando da mesma forma? Eu acho que há pouco investimento no professor. Há pouco investimento, por exemplo, reforma ortográfica. A reforma ortográfica, ela foi sancionada, se eu não me engano, em 2008. E, com certeza, há vários professores no Brasil, a maioria não teve acesso a um curso de reforma ortográfica. Pensando aqui nos professores de escolas públicas, né? Pouco se investe neles. Eles não conseguem dar aula porque, às vezes, falta giz. Então, como que a gente vai fazer com que esse professor alcance excelência nesse ensino voltado para a internet, se muitas vezes não há nenhuma cadeira para o aluno se sentar? Então, existe, número um, a realidade do professor de escola pública, que é uma realidade degradante, tanto para ele quanto para o aluno. E aí é bem óbvio. E, número dois, os professores de escolas particulares também não recebem tanto investimento assim, não. Mas, quando recebem, o que acontece? O professor ganha pouco, de um modo geral. Então, ele trabalha em duas, três escolas. Eu falo que o professor é um bicho que está sempre cansado, né? Então, como que esse professor vai ter esse gás, esse pique de querer aprender e de querer fazer tudo que aquela instituição está ofertando para ele? Então, é bem complicado. É necessária uma reforma geral. Quais os prós e contras de a gente continuar atuando da mesma forma na educação? Eu não acho que haja prós. Eu vejo o contra. Só o contra. Porque o aluno hoje é um aluno com um tipo de raciocínio completamente diferente do aluno que você foi. O aluno de hoje, ele consegue ouvir música, ler e atender o telefone. O que, para a gente, é impraticável. Então, eu só vejo o contra. Porque o professor, ele tem que interagir com o aluno. Ele tem que entender do que esse aluno está falando, do que esse aluno vê, o que esse aluno... Por exemplo, eu dava muita aula usando musiquinha de axé. Porque, antigamente, os alunos amavam axé. Hoje em dia, se você vai a uma festa de formatura, ou de menino de 15 anos, não é axé. É funk e sertanejo. E pagode. Então, eu mudei a música. Porque, por que eu vou ficar falando de axé se eles... Que isso, professor? Coisa de velho? Sabe? Eu gosto de axé. Eles não. Então, a gente tem que acompanhar. Ah, o menino usa o Twitter. O menino usa o Instagram. Como que ele usa? Quem que ele segue? Se você não entra no mundo desse menino, ele perde o interesse por você. E as matérias já não são as coisas mais lindas do mundo. Hoje, nós temos uma internet aí, Netflix também, que tira da gente... Que abre tantas possibilidades para o aluno, no momento em que ele está à noite em casa, ou no fim de semana, ou no feriado em casa, que competir com isso é quase que desumano. Então, um professor que não se atualiza é um professor que está fadado ao fracasso. O seu curso pré-vestibular hoje é o mais procurado na capital mineira por estudantes que desejam entrar nas faculdades de medicina. O índice de aprovação chega a 90%. Qual o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é, número um, isso que eu falei, essa atualização. Mas eu acho que o meu segredo mesmo é porque eu não cresci. Eu acho que a minha mentalidade tem o mesmo nível da mentalidade deles. Eu me comporto muito como uma adolescente dentro de sala. Eu nunca me coloco como a professora e tal, só para exigir ordem. O humor, a ideia de que aquele dia em que eu acordei, levantei e fui dar aula, tem que ser melhor, que eu sempre vou fazer melhor. O que eu posso fazer melhor hoje? Eu acho que é necessário também enxergar o aluno como um ser humano, entender o que ele está passando, o que está acontecendo, observar. Eu acho que você não pode ali entregar um trabalho e ir embora para casa. O aluno, ele é aprovado em medicina, não pela aula só que você dá, mas por todo um conjunto relacionado às questões psicológicas dele, psiquiátricas. Nunca se tomou tanta ritalina, tanto venvance, tanto antidepressivo. Eu dou aula há 16 anos e eu acompanho essa evolução desses alunos, são alunos completamente diferentes. Se eu desse aula hoje, da mesma forma como eu dava aula há 16 anos, eu não teria sucesso. Então, é isso, a pessoa tem que o tempo inteiro interpretar aquele aluno e se adaptar. Então, a modificação é necessária, ela tem que ser constante na vida desse professor. Por que fantasias, músicas, paródias e mudar o local das aulas fazem os alunos fixarem melhor o conteúdo? Já foi provado em alguma dessas pesquisas aí, internacionais, que é necessário para o estudante que ele tenha uma espécie de desfocamento durante o aprendizado. Não sei explicar isso tecnicamente falando, mas seria algo do gênero. Eu estou aqui ouvindo há cinco minutos o que é sujeito, o que é praticado. E, de repente, eu vou lá e quebro a linha de raciocínio dele e conto um caso que tem a ver e tal. Ele, nesse momento, quando ele sai dessa concentração, vai para outra coisa, ele volta melhor para o assunto anterior. Você busca o aluno para você. Então, eu entendo que fantasiar, que gerar o lúdico é muito bacana na medida em que o aluno é surpreendido. A gente mexe com a emoção dele ao longo da aula. Então, por exemplo, aula na balada. Essa aula foi capa do G1, saiu no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, foi muito bacana. Por que que o aluno... Eu dou essa aula na época do Enem, com o aluno tentando medicina, estressado, estressadíssimo. Então, de repente, ele se vê na balada, luzes, só não tem bebida, é óbvio. Por que que isso é legal para esse aluno? Porque quebram-se as expectativas dele. Mexem-se com as emoções dele. Eu faço sorteio, eu faço isso, eu faço aquilo. E a aula é muito, muito, muito conteudista. Eles saem com cinco, seis páginas escritas. Então, eu acho que é meio que fazer um desconcerto na mente dele. E você pretende fazer isso com teus stories no Instagram? Como que é esse novo projeto? Esse novo projeto é o seguinte. Eu fiquei muito chateada, muito triste, agora que sou o resultado do Enem, porque os meus alunos, eles estavam tirando mais ou menos 960, 980 em mil. Isso é maravilhoso. E os meus seguidores, que a gente já está somando 145 mil, os meus seguidores me mandando direct, falando, ah, eu só tirei 600 e tal. E aí, eu me dei um estalo, eu falei, eu acho que eu posso fazer alguma coisa para modificar a relação desses seguidores com a escrita. Afinal de contas, dominar a gramática é um meio de ascensão social. Você passa num concurso, né? Se você for contratar um estagiário aqui e ele falar para mim fazer, eu acho que você já não contrata, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, já sei. Como a minha maior ferramenta e melhor é o Instagram, eu peguei um recurso do Instagram, que se chama Melhores Amigos, que é um grupo, como se fosse um grupo de WhatsApp, né? Você adiciona um por um ali. E a partir de amanhã, eu vou começar a dar aula por ele. Então, é óbvio que não se compara com uma aula no YouTube, com material, com isso, com aquilo, nananã. Mas aí, eu vou sair de dar só dicas para me aprofundar. Vamos lá, o que é crase, gente? Crase é isso, 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 isso. E aí, eu estou cobrando um valor irrisório, porque para fazer isso, eu tive que largar três turmas em Belo Horizonte. Então, né? É o meu trabalho, mas eles estão pagando R$ 49,70 por mês. Então, é um valor bem acessível. É muito aquém do valor que os meus alunos presenciais me pagam. E começa amanhã e foi um sucesso. Em cinco dias, fechou o carrinho de compras. Foi na segunda-feira que eu anunciei. Na sexta-feira eu já tinha fechado, só que a gente teve que abrir de novo, porque havia sido feriado em São Paulo e quem optou por boleto não pôde ir ao banco. E vai durar quanto tempo a sensação? São seis meses, sem um horário definido, porque os stories são por 24 horas. O que vai fazer com que as pessoas fiquem atentas? Porque todo dia vai ter que estudar. Todo dia em que eu postar, né? São seis meses, aí nós vamos enquadrar as coisas, ver o que precisa de mudar, porque afinal de contas é a primeira vez. E logo depois a gente vai abrir mais turmas. O seu primeiro livro, Sou Péssimo em Português, aborda, por meio de histórias hilárias, erros de português que as pessoas mais preparadas cometem. Que erros são estes? Bem, o uso do mesmo, por exemplo. Eu ensino o mesmo por meio de uma briga que eu tive com o namorado, e é tudo real, sabe? A gente tinha voltado de um almoço, e aí eu estava discutindo com ele, aquelas discussões que a gente sempre tem, nós mulheres, estava olhando para não sei quem, nananã, se é uma galinha. Aí eu falei, como se não bastasse essa relação, eu ainda tenho que olhar para essa placa de elevador todo dia na minha cara. O que tem a placa? E ele era, como é que fala? Procurador, comestrado, doutorado, pós-doutorado, se achava. Eu falei, o que tem a placa, gente? Ele falou assim, não, ele falou, eu falei, mas olha aqui, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar, mesmo não recupera a palavra. Claro que recupera. E começou a brigar comigo, eu professor de português, e ele começou a brigar. Aí a gente subiu, eu tirei a roupa, coloquei um roupão, e ele estava tirando o sapato, tirou o sapato, o telefone dele tocou, era alguém chamando o namorado para sair. Ele falou que ia. Aí eu comecei a brigar, ele falou, quer saber, você é uma doida, vou te deixar aqui. Aí eu falei, ah, mas ninguém me deixa falando sozinha. Saí correndo atrás dele, ele entrou em um elevador, eu entrei no outro, desci. Aí parei na porta, na frente do carro dele, aquela cena típica de filme, abrir as mãos assim, me tirei na frente do carro, falei assim, daqui você não sai? Aí ele, só se você me disser que mesmo recupera a palavra. Eu falei, não, mesmo recupera a oração. Por exemplo, eu sou uma namorada fiel, esperaria que você fizesse o mesmo, né, que é a ideia toda sobre a fidelidade. E como é que ficaria a placa então, rainha da língua portuguesa? Eu falei, antes de entrar no elevador, verifique se ele, se este, se encontra parado neste andar. Eu sei que ele falou, tá bom. Ele deu ré, foi embora, o portão fechou, e eu fiquei lá embaixo, só de roupão, à espera de algum vizinho com quem eu pudesse contar. Aí você me pergunta, mesmo? Eu falo, mesmo. As redes sociais evidenciaram que o brasileiro escreve mal, interpreta texto de maneira limitada. Isso se percebe em todas as classes sociais, inclusive entre jovens que estudam em escolas particulares. Por que isso acontece? Eu acho que existe hoje uma rapidez exacerbada em tudo que a gente faz. Ontem, por exemplo, eu postei um, eu fiz um comentário sobre o português do Bolsonaro, que ele escreveu, usou mesóclis, eu elogiei na rede social dele, no Instagram dele. E aí, imediatamente, e eu coloquei coraçãozinho, era um elogio, tava na cara que era um elogio. Aí, imediatamente, uma pessoa não leu o meu comentário, ela leu o início, porque eu coloquei mesóclise em caixa alta, achou que eu estivesse xingando o presidente, e começou a me xingar, falando que era pra, que pelo menos ele sabia escrever, e o Lula tava na cadeia, sabe? Aí eu falei, querido, eu elogiei, releia o meu comentário, por gentileza. Ou seja, ontem eu fiquei pensando nisso. Como as pessoas estão intolerantes e apressadas. A pessoa não chegou até o fim da frase, pra entender que era um elogio. Então, eu acho que, número um, as redes sociais são as grandes responsáveis por isso. Aquele filósofo, Zygmunt Bauman, morreu, acho que no ano passado, ele falava das relações líquidas. Que tudo hoje é líquido, que tudo é feito pra durar pouco tempo. Das embalagens até as fotos, tudo é pra durar pouco tempo. Então, eu acho que isso é um fenômeno da contemporaneidade, e com isso o português entra. Entra nessa, porque nunca se leu tanto, nunca se escreveu tanto. Só que nunca se leu tanto, nem se escreveu tanto, na internet. Então, essa rapidez cria uma defasagem de interpretação e de escrita. Apesar de que eu nunca vi ninguém, fora do ambiente de internet, escrever VC ou PQ. Eu dou aula há 16 anos, corrijo todas as redações dos meus alunos. Isso nunca ocorreu. Eu acho que nesse ponto, ok. O problema, a pessoa não passa o internet texto pro dia a dia. O problema é que, de tanto escrever PQ, 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 na hora em que ela tiver que escrever mesmo o porquê, geralmente ela vai ter dúvida, porque ela não tá treinando o porquê no internet texto. Então, é uma série de fatores. Aí eu já não sei onde que a gente vai parar, não. Como a senhora avalia a criação do novo ensino médio em escolas públicas? Disciplinas como filosofia foram preteridas para priorizar matemática e português. Isso é bom ou é ruim? Eu tenho as minhas ressalvas em relação a essa reforma. Eu acho que falar bom ou ruim ainda é cedo, mas eu não consigo ainda entender essa exclusão de disciplinas. me preocupa muito. Mas eu não gostaria de julgar antes de entender o que de fato vai acontecer. Mas se eu tivesse que dar uma opinião agora, a minha opinião é de que é preocupante. Porque pra escola pública, que já é tão negligenciada, pode ser negativo na medida em que a escola vai lá, cumpre o básico, o exigido, e depois fica tudo muito solto. Talvez as escolas particulares saibam fazer um bom proveito disso. Eu tenho muito medo pelas escolas públicas e eu tenho medo de isso acabar aumentando ainda mais a desigualdade educacional. Tivemos uma polêmica recente em Santa Catarina quando uma deputada estadual eleita incitou os alunos a filmarem os professores em sala de aula para denunciar uma suposta doutrinação ideológica. Como a senhora avalia esse caso? Bem, primeiro eu tenho que falar de quem eu sou. Eu sou de direita, sou defensora do Bolsonaro, perdi 4 mil seguidores por defender o Bolsonaro, sou antipetista, então eu tenho uma tendência conservadora. Essa é a minha tendência. Eu acho que filmar o professor em sala de aula é preocupante, porque isso pode tirar toda a liberdade do professor. Por outro lado, eu vejo diariamente doutrinação. E eu estou falando aqui de cursinhos e colégios de elite em Belo Horizonte. Por que eu vejo? Eu não estou lá, não dou aula lá. Mas os meus alunos, eles vêm dos melhores cursinhos e dos melhores colégios da cidade. E semanalmente eles reclamam comigo das condutas dos professores. É o professor que chama o menino de bolsominion, é o professor que já fala que o afastamento da Dilma foi golpe, sendo que a história ainda nem deu conta disso. Eu usaria a palavra afastamento, eu não usaria nem impeachment, nem golpe. É professor que vai com camisa do PT, com bóton do PT. Professores que utilizam a sala de aula, principalmente os de português, de redação, para em vez de dar a matéria. Eu falei isso no Danilo Gentili, até viralizou esse vídeo. O cara não dá a matéria, ele quer usar a sala de aula para discutir um tema que pode cair na redação do Enem. E com isso ele vai encrustando na cabeça dos alunos as ideologias. Eu estou dando exemplos aqui de esquerda porque eu não conheço ninguém de direita que tenha feito isso. Não chegou até a mim um aluno falando professora, meu professor não para de falar do Bolsonaro, do Aécio. Isso nunca ocorreu. Mas semanalmente eu ouço. Então eu fico numa saia justa, eu realmente, minha resposta para você é não sei o que fazer. Porque é real a doutrinação dentro de sala. Já chegou aluno no meu cursinho chorando. É real. Agora, por outro lado, filmar o professor mas também se não filmar, como que vai provar? Eu acho que... Será que o caso seria descrever o que ele está falando? Eu não sei. Não sei mesmo o que se fazer. A gente não pode fazer uma caça às bruxas com os professores, mas também a gente não pode permitir que a sala de aula seja um ambiente em que o professor vai usar o tablado e a audiência cativa do aluno para expor as ideias dele. Isso é até ilegal, na verdade. O professor, ele tem liberdade de ensino e não liberdade de expressão. É óbvio que quando eu ensino, eu me expresso. Não são coisas dissociadas. Mas quando a lei fala isso, ela está falando de um exagero. É isso. Qual a dica que você deixa para os leitores do diarinho que querem falar e escrever um bom português? Tá, é o seguinte. Para começar, existe uma ilusão. Porque você... Primeiro você aprende a falar, né? E você aprende que você tem que falar, me dê água, me dá água, me dá água e tal. Aí, quando você vai para o colégio, você aprende que não, que você não pode falar, me dá água, porque a gente não inicia a frase com o pronome obliquátono. Seria, dê-me água. Então, quando você conhece as regras, você imediatamente pensa assim, meu Deus, eu não sei escrever. Porque me ensinaram a falar de outro jeito. Então, português é difícil. Então, já no ensino fundamental, as pessoas têm essa ilusão de que o português é a coisa mais difícil do mundo. Beleza. Depois disso, entra o fato de... Sobre o qual nós falamos já, de as aulas justamente de português geralmente serem chatas. Geralmente, o professor legal, aquele que todo mundo ama, é o de química, né? Que é mais doidão e tal. É, o de português, geralmente, é natural que seja um professor mais sério. Outra coisa é a forma como esse professor dá aula. Porque, gente, a gente tem que entender que a gente vai competir agora com Netflix, sabe? Então, se você vai introduzir Machado de Assis com Dom Casmurro, Shakespeare com Romeu e Julieta, faça um teatro completamente diferente. Eu fiz uma vez que todos os personagens... Eu mudei tudo. O Romeu não fica com Julieta, o irmão de não sei quem lá era gay, a outra era bonita, mas ficou feia. Eu mudei tudo. Por quê? Porque aí você gera uma paródia, você gera uma coisa com humor. E o aluno, ele tá doido pra sacanear o livro. Então, ele leu, e pra sacanear ele tem que ter lido, tem que ter prestado atenção. Então, eu fiz um concurso lá de que o que mais sacaneasse o livro ganharia. Eu nunca vi alunos tão participativos, sabe? Então, eu acho que há de se ter aí mais criatividade por parte dos professores, os pais acompanharem mais também, é uma coisa que deve ocorrer. Os pais não param em casa mais, né? Então, fica difícil de cobrar do filho. E a dica no dia a dia é ler. E como adquirir hábito de leitura? Eu acho muito simples. Antes de dormir, geralmente é o melhor horário pra todo mundo, ou no ônibus, a pessoa vai pegar um livro e vai ler 20 páginas. É um compromisso que ela tem. Igual escovar os dentes. Todos os dias ela vai ler 20 páginas daquele livro. Aconteça o que acontecer. De repente, ela vai começar a sentir falta daquilo. E vai, vai, vai. Porque geralmente quem lê bem, escreve bem. E aí o português começa a ficar mais fácil. E a última dica, obviamente, é me seguir no meu Instagram. Arroba Cintia Chagas, C-I-N-T-I-A, Cintia Chagas, com dois S's no final. Em que há dicas, vídeos que eu faço na Rádio Jovem Pan em São Paulo, com dicas do dia a dia. E eu uso, por exemplo, pra ensinar se é este ou este. Eu pego um trecho da Jojo Toddynho, que tiro foi esse, do clipe, e explico se a Jojo Toddynho tinha que ter falado que tiro foi esse, ou que tiro foi este. E por aí vai. Então, é um jeito diferente. E também os meus stories no dia a dia. Acabei de te perguntar um negócio, né? Nos stories. Então, é isso. É interagindo com aquilo que eles estão usando. E aí fica o meu convite para os seus leitores, para vocês também, de acompanhar o meu Instagram, e tentar fazer da língua portuguesa algo mais doce, divertido, agradável. Porque ela é necessária, né?